Conseguiu vencer fora de casa a equipe do Palmeiras com o time reserva Mesmo com equipe reserva, deu bom para a equipe do Palmeiras 3x1 foi o resultado alcançado pela equipe do Abel Ferreira Que foi muito contestado depois na coletiva de imprensa Pelos seus, digamos, jornalistas participantes da coletiva O Palmeiras ontem teve o Rafael Navarro e o Bruno Tabata Comandando essa grande vitória sobre o Ituano por 3x1 Pela quarta rodada do Paulistão Bom, o Camisa 29 encerrou um jejum de 30 jogos Enquanto o meio-campista marcou pela primeira vez pelo Alvo e Verde Persson e Lucas Siqueira fizeram contra e fecharam o placar Navarro chegou ao oitavo gol pelo Palmeiras Sendo o primeiro contra um adversário brasileiro Os outros sete foram pela Copa Libertadores contra a equipe sul-americanas Além do gol, Bruno Tabata-Bata foi um dos detalhes do Alvo e Verde Reserva em Itu, assim como Flaco Lopes também Que participou do lance do gol e sofreu o pênalti O Palmeiras sofreu um pouquinho pela esquerda Ocupada pelo Kusevich e Vandellan E o time do Abel Ferreira agora se prepara para enfrentar o Flamengo Sábado pela Supercopa do Brasil É a decisão com a equipe do Flamengo Um campeão brasileiro, um outro campeão da Copa do Brasil Vamos decidir então, portanto, esse título da Supercopa do Brasil Vai ser muito bacana Vamos ver, portanto, esse confronto entre Palmeiras e Flamengo E eu como corintiano chateado com a saída do Vítor Pereira do Timão Vai Palmeiras, queremos ver o Verdão detonando A equipe do Flamengo Vamos falar em Flamengo e Palmeiras? Vamos falar aqui com o Abel Ferreira Porque ficou uma polêmica ontem, né? Porque o Palmeiras jogou com o time em reserva Sendo que a torcida quer contratações Esperava-se que tinha titulares em campo Não teve titulares em campo E aí o Abel Ferreira falou sobre isso após o jogo Vamos ouvi-lo aqui no JR23 Fala aí Abel Nós atempadamente falámos com a Federação Paulista de Futebol Uma vez que temos o Palmeiras, que é de São Paulo Que vai defrontar o Flamengo, que é do estado Que é do Rio de Janeiro São estados diferentes E nós atempadamente pedimos à Federação Paulista de Futebol Que tivesse atenção a esta situação da final da Copa Que estava programada por uma data que depois foi agendada para outra Não sei quem é que fez isso, mas alguém fez E que nos ia dar o tempo suficiente para descansar Logicamente nós não viemos aqui na máxima força E tenho pena que a Federação Paulista de Futebol Não tenha tido isso em conta Porque não vinha aqui na máxima força Trouxemos 17 jogadores Quando devia trazer 23 Porque daqui a 3 dias estamos a competir uma final E nós atempadamente falámos com a Federação Paulista de Futebol Que não sei porquê Não sei porquê Disse que não era possível antecipar o jogo do Botafogo um dia Antecipar o jogo do São Paulo um dia E antecipar o jogo do Ituano um dia Como isso não foi possível Nós tivemos que fazer isto que tu viste hoje Porque acreditamos também nestes jogadores E que fizeram um jogo extraordinário De qualidade e mais do que tudo De grande atitude competitiva Por isso eu vos digo Não há reforço nenhum Tenha mais força do que o nosso jogo coletivo E ficou mais uma vez aqui evidente isso hoje E foi por isso que nós não tivemos que fazer o que fizemos hoje E o próximo jogo Que é uma final Nós não mudamos a nossa atitude É desde o início até o fim Jogar para vencer É isso que temos feito E é isso que vamos fazer